Boa tarde, cidadão está de volta e recebemos agora a Clístenes Gadelha, defensor público do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ou boa tarde, cidadão. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Bem-vindo ao nosso programa e gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador o que é um divórcio, uma separação. Hoje em dia, naturalmente, não tem mais a separação. Embora as pessoas ainda falem em separação, mas só existe o divórcio, certo? Certo? Antigamente é que existia a separação e o divórcio. E o disquite? O antigo disquite. O antigo disquite. Certo, hoje não tem mais. E o divórcio é a quebra do vínculo matrimonial. Então é quando as pessoas não querem mais conviver, não querem ser mais o casal, e então elas entram com um pedido de divórcio. Quer seja um divórcio consensual, que é quando as partes entram em um acordo e elas mesmo deliberam o que é que vai... Quem vai ficar com o filho, se tiver, se vai permanecer com o nome, porque às vezes a mulher, ela muda o nome, ou o homem muda o nome. E o divórcio litigioso, que é aquele que há uma resistência de uma das partes nesse divórcio. Acontece a situação também que o homem muda o nome, e seria no caso de casais homossexuais, ou no caso com a mulher se muda o nome também? Não, não. É permitido para todos, assim. Ah, é? É, porque assim, não existe essa... Tanto a mulher pode, como é mais comum, ficar com o sobrenome do homem, como o homem ficar com o sobrenome da mulher também? Pois é, você não sabia? Mas é um caso bastante incomum, assim. Eu particularmente nunca vi um homem agregar o nome da mulher. O nome da mulher. O mais comum, até mesmo por uma praxe histórica, né? É cultural isso, já. Cultural mesmo. Que interessante. E com relação a... na hora dessa separação, na hora do divórcio, né? O que... como é que se define em relação a bens, o que é que fica com cada um, e em relação à guarda dos filhos? É, com relação aos bens, vai ser definido de acordo com o regime de comunhão de bens que tenham adotado, certo? O regime... porque existe o regime de comunhão parcial de bens, que é aquele que... que o casal, ele... que vai ser dividido entre eles, aquilo que eles adquiriram na constância desse casamento. O de separação total de bens, né? Então, que não se mistura, não tem uma massa patrimonial em comum. E também o de comunhão universal de bens, que é aquele que se mistura. Então, tudo o que eles trouxerem para esse casamento vai ser misturado. E na hora de um eventual divórcio, vai ser separado de meio a meio. No caso da... de regime de comunhão parcial, só vai ser dividido metade e metade, aquilo que o casal tiver construído em conjunto, certo? Ah, interessante. Ou seja, o que existia de bens de propriedade de posse de um e propriedade de posse do outro, anteriormente ao casamento, não entra nessa repartição. Isso. Só o que os dois construíram a partir da data do casamento. Isso. Agora, isso é no regime de comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Que, na verdade, quando as partes... O regime universal divide tudo. Mistura de separação, não tem essa mistura de massa patrimonial. E, por exemplo, se não houve, dentro daquele relacionamento, se não houve um casamento formal, nem em cartório, nem na igreja, como se diz, como é que fica essa repartição de bens? Como é que se dá essa decisão? Nesse caso aí, se não se formalizou o casamento, mas existiu uma união estável, certo? Que, pelo artigo 226 da Constituição, atribui-se os mesmos efeitos que um casamento. E, nesse caso, como não houve um casamento formal indicando qual era o regime, adota-se o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, aquele, como eu já tinha ressaltado, aquele que as partes construíram antes não vai se misturar. Mas aquilo que eles construíram em conjunto vai se misturar e, em eventual dissolução dessa união, certo? O juiz, no caso, vai reconhecer a existência dessa união e vai dissolver. Nessa dissolução, metade vai para uma parte e outra metade para outra parte. E, por exemplo, essa questão da união estável geralmente se considerava em torno de dois anos. Por exemplo, os dois convivendo no mesmo ambiente, como casados, seja um homem ou mulher, ou dois homens ou duas mulheres, a partir daí já se consideraria esses dois anos. Mas hoje, como é que está essa situação desse prazo? Não, houve uma evolução legislativa com relação a isso, porque bem inicialmente eram cinco anos. Aí abrandou-se mais por dois anos e agora não tem essa exigência de determinação de lapso temporal para efeitos de configuração dessa união estável. Basta que aquelas pessoas apareçam na sociedade como se estivessem casadas, embora formalmente não tenha um documento nesse sentido. Doutor Clistens, e com relação àquela história que a gente falou no início, né, gerou já especulação, né? E a história da situação das amantes ou dos amantes tem direito a alguma coisa? Não tem como é que fica essa história na hora de repartição. Seja no momento em que se quebra uma relação ou não, ou em caso até de falecimento também da pessoa que era o possuidor dos bens. No caso da amante, a gente não pode confundir o amante com o companheiro. O companheiro que eu falo para efeitos de união estável. Por quê? Para ser reconhecido a uma união estável, a parte, assim, quem está vivendo essa união estável, ela não pode ter impedimento para casamento dentro dessa relação. E nesse caso não. O amante, você presuma que existe um casamento e nesse caso o amante não vai ter direito não. Dá tempo de uma rápida pergunta que chegou, produção? Não? Rapidinho, bem rapidinho. Pergunta aqui da Paula de Natal. Não tenho filho, sou separado há 16 anos e morava em uma casa do meu cunhado. Abandonei a casa e perguntei, eu tenho direito no divórcio a esta casa que não é do meu ex-marido? Não, porque assim, não é do ex-marido, era do cunhado. Como ela ressaltou aí, é do próprio cunhado. Então não há como assegurar-lhe um direito que ela não tem, que ele não tinha. O tempo realmente esgotou. Muito obrigado, Clíster, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Tá, obrigado. Continue ligado na Banda de Natal com os Donos da Bola. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.